E afinal, o que acontece quando você bloqueia o narcisista? Pois é, muitas pessoas acreditam que pelo fato de bloquear o narcisista do WhatsApp, das redes sociais, ele vai embora, ele vai aceitar esse bloqueio e nunca mais vai aparecer. Gente, isso é um ledo engano. Sabe por quê? Porque os narcisistas são pessoas que odeiam ser rejeitadas. Eles odeiam o fato de entender que a outra pessoa tomou uma decisão por si só. Que a outra pessoa agora quer seguir sem ele. Que a outra pessoa agora pode viver sem ele. Narcissistas são ególatras, sabe? Então eles querem tudo pra ele. Então eles não vão aceitar um bloqueio. Eles vão ver isso como uma afronta. Então, toda vez que você bloqueia um narcisista dentro do ego dele, ele se sente desafiado. Por quê? Porque existe, como eu sempre falo aqui, o tripé do comportamento narcisista, que é sedução, controle e poder. Então, na hora que ele toma um bloqueio, ele fala assim, vou provar pra essa pessoa que eu sou a última bolacha do pacote. Então ele já arma um plano de reaproximação. Então ele pode criar fakes, ele pode pegar outro número, ele pode bater na sua porta, ele vai criar uma historinha que tá em depressão, tá triste, tá morrendo, tá emagrecendo. Nunca deu valor pra você, né? Mas agora você é o grande amor da vida. Ou então, ele pode criar alguma maneira de te atrair arrumando outra pessoa, sabe? Postando foto em balada, fazendo uma série de coisas que vai chamar a sua atenção pra ele. O narcisista precisa de palco. Eles precisam sempre ser vistos, admirados. Então, toda vez que você bloqueia um narcisista, ele vai criar uma maneira de chamar a sua atenção. Por isso, pensar o fim de um relacionamento abusivo apenas bloqueando, sabe? É algo que vai te jogar indubitavelmente ao erro. Então, é bloquear, isso aí é algo que você tem que entender que tem que acontecer, e buscar uma reprogramação mental, um fortalecimento emocional. Buscar um grupo de apoio. É impossível sair de um relacionamento abusivo apenas bloqueando. Você precisa buscar outros recursos para se fortalecer. E para isso, um grupo de apoio. Para isso, terapia. Para isso, conhecimento. Para isso, quebrar o contato com o que a gente chama de macacos voadores, que são aquelas pessoas que vêm trazer, sabe, as notícias da outra pessoa pra você e levam as suas notícias pra outra pessoa. É muito importante você gerar novos conhecimentos, você fazer exercício físico, cuidar da sua saúde e projetar o seu futuro. Então, é um misto de coisas que você precisa fazer para que, se caso essa pessoa apareça, normalmente ele vai aparecer, você já esteja em outro padrão mental, em outro padrão energético, em outro padrão de conhecimento, quebrando totalmente a vinculação que você tinha com esta pessoa. Então, é bloquear e se cuidar. Combinado? E aí, como é que foi esse vídeo? Deixa aqui embaixo o comentário, deixa aí o seu like e me siga nas redes sociais. Combinado? Até o próximo Paz e Prosperidade. Diga-se. Obrigado.